Você está em um negócio promissor, mas anda na corda bamba, porque o capital de giro acabou. Não quer pagar multas e juros de boletos do dia a dia. Sabe que está crescendo e precisa investir para crescer ainda mais. Relacionar com os bancos é sempre muito complicado e burocrático. Agora, você tem uma solução na palma da mão. Boleto Pay. Imagine poder dividir seus boletos em várias parcelas, com juros menores que o mercado. Isso tudo no seu cartão de crédito. É muito simples. Baixe o aplicativo do Boleto Pay no seu celular. Faça seu cadastro e em pouquíssimo tempo você poderá dividir seus boletos e equilibrar as contas da sua empresa. Baixe já o aplicativo no seu celular. Boleto Pay.